Vamos lá! 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 FATALITY! FATALITY! Continuar... ... para por favor... Ponme tus hijos. Ponte mas... Un saludo para para arriba. ¿Qué? La plata!!! La plata! Seguida. El saludo... Enfim, ali, tudo! E aí? Deixa eu entrar. Joder. Acai. 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 Fata a fata, amigo! Remátalo, remátalo! Pega para allá que vai levantar al amigo! Vai levantar al amigo! Não de que o levante! Pega para allá que a zona está cerrando! Cadê, vai a ver! Eu vou dar a volta... Que se la volte! votre vince... Meu Deus doi! Vem réglas! Vem réglas! Vem réglas! Vem réglas! An断! Fatality 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 My heart has a gun What a gun Fuck What a mother Most would claim I never lie Only now it's easy to predict this day To take this day No, no No What the fuck What the fuck The other one What the fuck What the fuck E eles vão matar Eu sabia que eles iriam matar Desconseir 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 Fatalidade Desconseir Levantame, brother A ver... Ai, está aqui, está aqui, está aqui. Cuidado, cuidado, levanta. Cuidado, cuidado, que está en la ventana que está en esta casa. Buena. Buenísima. Y yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Buenísima. Va a tener que salir, bro. Fatality. Uhul! Jay! Vicky! Vicky! Mamãe!